E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer há bastante tempo, ele é um vídeo que eu falo meu top 20 de raças mais bonitas de galinha, então é o meu top 20, é o que eu acho, minha opinião tá? Vocês não precisam concordar, enfim, é a minha opinião e eu queria deixar pra vocês aí até pra conhecerem algumas raças que talvez vocês não conheçam e acompanharem a beleza dessas raças, é um videozinho aí de 8 minutos, mas eu acho que vale a pena vocês verem aí, muito legal e deixem nos comentários qual raça que vocês acham mais bonita, qual raça que vocês acharam mais diferente e se fosse pra vocês verem um top 20, qual seria? Beleza galera? Então eu vou deixar aí vocês com o vídeo, quem gostar desse vídeo deixa um like, quem não for inscrito no canal se inscreva, que temos vídeos toda segunda-feira e toda quarta, beleza? Forte abraço e bom vídeo a todos! Tchau! 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 Tchau!